Música Oi gente, bom dia! Agora são 5h50 da manhã A gente tá indo pra Peble Beach Que é uma das praias que eles dizem que tem cangurus Então a gente... quer ver? A gente acordou 5h da manhã E eu me arrumei um pouco Aí tive que terminar de me arrumar no carro Mas a maioria da minha maquiagem mesmo Tá na mala Então eu fico com essa maquiagem ontem mesmo Eu tava toda cheia de pó Porque eu não tenho o meu setting spray E as coisas que eu preciso, né? Mas... Não tá tão ruim Então eu comprei até um óculos novo Pra poder... Né? Tá um pouquinho... Ficar um pouquinho melhor nas fotos E... Então agora a gente tá indo pra lá E vamos tentar aproveitar um pouco Mas tá bem frio São 13 graus lá fora E... Gente... Pra apurar com 13 graus não é fácil Mas a gente não tá indo E quando eu chegar lá Eu filmo mais pra vocês Eu acho que você precisa de parque Aqui, parque aqui Ah, meu primeiro hálubi Oi! Espera Olha, Christian Espera, não se mova Ah não, você tá cobrindo Espera, posso... Posso sair? Posso sair? Amor, espero que não me matasse Meu segundo Wallaby Eu vi o primeiro na estrada Mas não deu pra filmar Porque a câmera não tava pronta Mas... Deu pra filmar o segundo Oi! Então a gente tá aqui na praia Com os canguruzinhos Eu não sei se esses são os Wallabies Ou os cangurus Mas é a coisa mais fofa Eu acho que são os Wallabies Porque eles são bem pequenininhos Ah... Então a gente tá aproveitando bastante Tá lindo o dia A gente achou que ia chover Mas, ó... Vou mostrar pra vocês Então... Tá? Tudo ótimo A gente tá tentando tirar umas fotos Com os cangurus Vou mostrar eles bem pertinho pra vocês Mas eu fico morrendo de medo Jesus Cristo Se um desses vier pra cima de mim Ele sai correndo Mas que... Então eu vou chegar bem pertinho pra vocês A gente vai passar mais um pouquinho de tempo aqui E depois a gente vai voltar pro hotel Porque a gente tem o café da manhã lá E a gente saiu muito cedo Então tinha nem como tomar o café da manhã E depois a gente vai ver O que a gente vai fazer Se vocês estão se perguntando Por que o Christian tá vestido assim Pro frio E eu assim É pra fotos Mas tá bem, bem frio mesmo Mas... Não me importa Tá tudo tão lindo aqui E é um dos melhores dias Então... Tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Então a gente terminou aqui em Peble Beach, agora a gente tá indo pro hotel. Nossa, gente, tá esfriando demais, demais. Foi excelente que a gente veio tão cedo, porque a gente fez algumas fotos bem bonitas. A gente viu os cangurus, não tem mais nenhum canguru aqui, acho que tá frio demais. Talvez até vai chover, eu não sei, mas nossa, agora é de comer, tomar banho, porque eu fiquei toda ensopada. Geralmente eu não entro na água, mas quando eu sentei na pedra pra tirar a foto, veio uma onda e... Aí, já viu, né? Então, vou pro hotel, comer, tomar banho e ir pra próxima cidade. Vamos continuar essa viagem. A gente chegou aqui então no hotel de volta. A gente vai então tomar café da manhã. Depois, fazer as malas. Eu vou editar o vlog. E aí a gente vai pra próxima cidade. Nossa, gente, tá um frio, eu coloquei meu casaco. Estamos no Begumite pela primeira vez. Do you remember how you eat it? Just a little bit. A little bit. A little bit. A little bit. Mais ou menos. Então, gente, acabou de tomar o café da manhã. Eu experimentei Begumite pela primeira vez. Não é bom. Não é ruim, ruim. Mas eu não comeria de novo. O café da manhã tava bem gostoso. Ai, e agora é tomar banho. Editar o vlog. E depois a gente vai... Uh, aqui tá melhor. E depois a gente vai então pra próxima cidade. Olha que lindo aqui, gente. Bem natureza mesmo. Não, e lá pra baixo ainda tem um lago e tudo. Então, agora eu vou tomar banho. A gente então fez as compras no supermercado. Depois a gente foi procurar um lion ou um biquíni. E eu não consegui encontrar nada que eu queria. Nada que você visse, sabe? Ficasse bem legal em mim. Então, eu tô sem biquíni pra amanhã. Né? Fazer o quê, né? Mas agora a gente tá aqui no restaurante de comida chinesa. Adoro. Mas, como eu já disse, é bem complicado. Por causa da minha alergia. Mas vai ser de boa. Agora vamos comer. A gente acabou de comer, então. Nós voltamos pro shopping agora. Que a gente tava fora do shopping. Nossa, eu comi demais. E nem tava tão bom assim. É só porque quando a gente come, a gente tá com fome. Parece que a gente come dez vezes. Mas, agora a gente, então, vai pra Naruma. Depois a gente tem um hotel em Eden. Então a gente tem um longo caminho pela frente. E vamos que vamos. Porque eu tenho que aproveitar a viagem. Já que a gente não aproveitou pelos três primeiros dias. A gente, então, agora tá aqui no lago. O nome do lago é Coruna. A gente acabou de sair de Naruma. A gente não conseguiu acesso à praia. Não sei. Foi muito estranho. Eles colocavam a gente pra ir pra um cemitério com GPS. E aí não tinha acesso. Mas a gente conseguia ver a praia de cima. E não tinha como descer. Então a gente acabou não indo pra praia. Mas a gente parou aqui no lago. O sol tá se pondo. Tá a coisa mais linda. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho. Tirar umas fotos. E depois a gente segue pra Eden. Que aí a gente vai dormir lá. Que o hotel é lá. Que aí fica mais perto do destino que a gente vai amanhã. Então agora vou aproveitar o lago e tirar umas fotos. Gente, então tirou agora algumas fotos. E... O problema é que o meu Instagram não tá funcionando. Eu não sei por que. Não tá funcionando pra eu colocar as fotos. Eu não consigo receber nenhum like. Tá muito estranho. Eu não sei o que foi que eles fizeram. Obrigada. Mas... Ai, ai. Eu tô tendo um problema. Acho que talvez seja o tipo de internet que eu esteja usando. Mas vamos ver se eu consigo resolver. Ou se... De repente começa a funcionar de novo. Porque... Nossa, tá muito complicado. Eu testei no do Christian. Funciona normalmente. Então é só o meu. Mas eu vou ver. Se dá pra dar algum jeito. E agora então a gente segue caminho pra Eden. Vamos lá. Naquele carrinho azul. Oi, gente. Então eu não acabei o vlog ontem. Porque eu queria mostrar pra vocês o hotel que a gente tá ficando. Eu achei muito interessante e diferente. Então a gente tá ficando, na verdade, num acampamento. E como a gente não tá acampando, eles colocaram a gente num container. Então eu achei, assim, super engraçado. E tem os containers que só tem um quarto. Mas a gente acabou ficando com que tem dois quartos. Apesar de que a gente não precisa. Então, pra acabar o vlog hoje eu vou mostrar pra vocês o container. Como é que é por dentro e por fora. Esse foi o quarto que a gente ficou. Então a cama tá um pouquinho bagunçada. É um quarto simples. E a cama é bem confortável. Tem ar-condicionado. Cama de casal. E aqui tem a janela. Aí, saindo do quarto. A gente tem, então, o banheiro. Simples. E aqui tem uma cozinha. Então, tem micro-ondas, tem fogão, tem geladeira, tem armário. Tem a pizza que a gente comeu ontem à noite. Tem uma mesinha aqui. Tem outra janela. Tem televisão. E aqui é o segundo quarto. E a cama ainda tá feita mais ou menos. O Christian ainda veio pra cá um pouco sentar pra discutir com a pessoa sobre a mala. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o lado de fora. Então, aqui a gente tem uma mesa aqui fora. Bem legal. Aí, a gente colocou o carro estacionado. E aqui de fora dá pra ver que é um acampamento. E esse, então, é o container. É o número 104X. Então, ele é bem grande. Pode ver. Que é literalmente um container. Aí, por exemplo, esse é um container bem maior. Esse seria o container mini. Que aí é só um quarto. E o banheiro. Mas a gente pegou o container massa. Então, bem legal. E agora a gente tá indo embora. A gente tá... A gente tá, então, indo pra praia. E, gente, talvez minha mala chegue. Mas vamos ver. Mas não hoje. Talvez só lá em Melbourne, quando a gente estiver no hotel. Mas parece que eles encontraram a minha. A do Christian ainda tá perdida. E se você acha... Nossa, coitado do Christian. Minhas coisas também estão na mala dele. Mas não tem nada dele na minha mala. Então, coitado do Christian. Mas então é isso. Eu só queria gravar pra vocês. Eu achei super interessante. Então, eu vou acabar o vlog aqui. E eu começo, então, de hoje, hoje mesmo. E é isso. Super beijo. E até o próximo vlog. E até o próximo vlog.